Um beijo, querida. Porque agora a gente vai pra onde? Pra Goiânia. Com quem? Adriano Regis. Opa, opa, opa. Atenção, atenção. A gente tem agora uma entrada. Zileide Silva. Zileide Silva, direto do plantão JH, Jornal Hoje, direto de São Paulo. Por favor, Zileide. Oi, Rita. Olha, sabe aquelas notícias que nós decididamente não gostaríamos de dar? Mas nós acabamos de receber essa triste notícia. Morreu nesse sábado o apresentador e empresário Silvio Santos. Silvio tinha 93 anos. E há pouco o SBT publicou uma nota. Eu vou ler pra vocês. Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o senhor Abravanel é ainda mais especial. E somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em paz, que você sempre será eterno em nossos corações. Essa foi a nota divulgada há pouco pelo SBT. Bem sucedido do Brasil, o senhor Abravanel nasceu em 12 de dezembro de 1930, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele estava afastado dos palcos desde 2022. Quando parou de gravar, nunca anunciou oficialmente que estava se aposentando. No aniversário de 60 anos do programa Silvio Santos, a mulher e todas as filhas estavam na gravação. Ele acompanhou tudo de casa. Silvio Santos marcou os domingos da televisão brasileira. Criou um estilo que misturava show, música, competições e muita brincadeira. E se divertia nos programas.